Eu vou dizer que se faz o governo para o povo tem mais estrangeiro, no povo Timor-Leste, Saikiak, Nafatin. Ivo de Jesus, Sequeira, Atol e Hirakne, bem hira a estrutura Organização Popular Zona Venilale, organiza a colheita bata, hectares, sanura e sinrua e a lequiduti, salari, posto administrativo venilale, município Bocão. O modelo atual é que a gente tem que fazer o Estado, para o Estado da Bele, que está em Lima, Maralho, o povo é que a gente tem que fazer o isolamento social. Então ainda não é caralho, serviço não é caralho, a produção, não é caralho, crescimento econômico. A realidade é tudo o momento do Timor-Leste, e a situação Covid, que a gente tem que fazer o Estado, a gente tem que fazer o governo, e o governo, o problema da economia é que a gente tem que fazer, e o governo tem que fazer o governo, não é que a gente tem que fazer o povo, não é que concentra, bata, raiva, raiva, bacola, não é objetivo, não é modelo de dia. O governo, o Estado, o Estado, o Timorão. A companhia é todo. O Iliu, o Malucila não tem horas, nem qualidade, televisão, tem que ir à agricultura. Não tem o Timorão, se você for. O Iliu, a Tula, não tem o Malucila, tem o problema de Timorão. A minha tchau é o problema. O Iliu, quando eu ia te dar, a minha tchau vai ter o Malucila. Uma boa informação, a semana de ano eu falava. A semana de ano eu falava, a minha tchau ainda não falava. Nós temos o problema de Timorão. A minha tchau é o problema. O CPD é o certo momento, Presidente, a Organização Popular Trabalhador Timor-Leste Presidente do PTT, o seu governo, ato investe em orçamento para o setor de agricultura, onde recebe a produção de rai-lá-ra. A organização da produção de rai-lá-ra é o armazém Venilá-le. Abraão Amaral, Jacinto Fuga, Xemén.